Eu vi uma discussão sua, não sei se foi no Milena ou em algum outro podcast, que eu achei bem interessante, porque você é bem racional, tipo, sobre veganismo, cara, vegano, é, vegano, né? Mas vai dar um corte bom também. E eu achei, eu falei, caralho, mas só que eu tava assistindo, eu falei, mano, a opinião dele é forte, mas eu entendi, porque a gente, tem muita gente que para de comer carne, pensando no futuro, não sei o que, e você veio com outras falas que eu nunca tinha escutado, entendeu? Não sei se eu tô certo. Eu também não, mas eu falei, diferente, uma visão diferente? Não, vamos avaliar com um pouco mais de calma, só isso, entendeu? Vamos discutir o assunto um pouco melhor, entendeu? Sabe, o que eu não aguento é radicalismo, sabe? E, às vezes, é difícil você parar de comer carne, né, cara? É difícil, tanto é verdade que essas cadeias de restaurantes, eles vendem, agora estão vendendo o hambúrguer de soja. Então, espera um pouco. Se é tão fácil largar a carne, por que a gente tem que fazer um hambúrguer de soja, cara? A gente quer enganar o nosso cérebro e dizer que isso, então, o que significa que o nosso cérebro gosta disso, né? Então, eu só quero colocar na mesa. Muitas vezes você acha assim, ah, o Richard odeia os veganos. Não, ao contrário. Eu admiro muito quem realmente vive o veganismo de verdade, porque eu não gosto, o quê? De falsianos, cara. Eu não gosto de nego levantando uma bandeira para defender algo que realmente ele não acredita, mas porque dá like e ainda está na moda, entendeu? Ah, está na moda isso. Vamos lá, eu também estou nessa, entendeu? Nossa, a gente está cansado de ver exemplos assim, cara, de gente famosa, cara, assumindo posições que são falsas. Mesmo essa coisa de cachorro. Tantos caras que eu vi que compram... Um dia eu ia fazer um vídeo sobre isso. Por que você está fazendo isso no meio da live? É, por que ele está quebrando as câmeras? Por que ele está fazendo essa coisa? Já dá uma copada nele. Que porra é essa aí? Se quebrar isso aí é seis meses de trabalho de graça, hein? Você é doido, mano. Sabe, por exemplo, essa onda. Adote. Eu acho legal, adote. Eu também quero que as pessoas... É legal adotar, mas... Aí adote, adote porque comprar não sei o que é contra... Aí o cara tem um cachorro adquirido. Ele comprou um cachorro, mas defende o adote de uma forma que é a solução e não compre a adote. Porra, você tem um cachorro comprado e está falando para adotar, filho de puta. Está de sacanagem comigo, mano? Aí tu defende o veganismo e vai lá em Orlando e senta na porra de uma chuascaria e enche o cu de carne. Porra, isso é ruim para os movimentos, cara. Porque os movimentos, quando são verdadeiros, cara, eles são notáveis, cara. Eu admiro o inimigo que tem opinião e que tem os seus argumentos, cara. E, cara, o veganismo tem argumentos muito fortes. Eu vivo dizendo isso e eu sou o cara mais atacado no veganismo. O único cara que é um nível e que defende a posição do veganismo como verdadeiro, até como algo em pauta, sou eu. E levo sua porrada, cara. Mas você acha que se todo mundo fosse vegano, vamos dizer assim, se crescesse isso e o nosso mundo ia ser melhor em questões... Putz, é uma puta pergunta complicada. É assim, a gente tem que analisar números e aí a gente tem que ir para as bases, entender o quanto que a gente precisa... O que a gente quer resolver? Primeira coisa, saúde. Será que comer carne é mais maléfico do que não comer carne? A gente tem que avaliar isso. Claro que o vegano vai dizer, claro que é. Mas, ok, vamos analisar números de verdade? Ok, é a primeira, saúde. Segundo pilar, sustentabilidade. Será que para a natureza é melhor não comer carne? A gente deixar comer boi e a gente vai comer isso? Porque, assim, de qualquer forma a gente tem que produzir. E tudo sai, a gente tem que pensar da agropecuária. Tudo sai da agropecuária. Não importa se você come um bife ou se você come soja ou come uma salada. Não importa. Alguém plantou aquela merda, tá? E a gente tem que pensar, e isso é muito importante, que sustentabilidade se faz com escala. Se você não conseguir atingir o cara da favela, você não resolveu o problema. Não adianta o cara que... Ah, eu sou orgânico e eu moro aqui nesse apartamento, aqui na... Sei lá onde, na Augusta. E desço na vela, eu me desço e compro minha maçã orgânica de 10 reais. Sou arrombado. Você não tá sendo sustentável. Você tá sendo arrombado brincando de sustentabilidade. Você não significa nada. Você não faz parte da estatística. A estatística é o cara que tá ali, a massa. Quando a massa conseguir comer maçã orgânica, eu tô com você, mano. Enquanto a massa não conseguir pagar uma maçã orgânica, ela não é viável. Vamos falar a verdade? Sim, mas na cabeça dele é tipo, mano, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa. 10 reais, mano. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo porra nenhuma. Você não tá resolvendo problema nenhum. Você tá fazendo like e fazendo... Stories. Stories, mano. Entendeu? Se você realmente quer mochar... E outra coisa. A questão de sustentabilidade não é só, não se resume à alimentação. Ah, eu não como carne, não mato pãesinho. Mas eu tenho celularzinho, uso Uber, que gasta combustível fóssil. E eu uso energia elétrica. A nossa matriz é hidrelétrica. Isso significa que eu matei milhões de animais que viviam numa área que foi inundada por uma hidrolétrica. Porra, é foda. Cara, não é assim. Entendeu? Então você vê em sério que você quer conversar, vamos conversar. Mas assim, vamos conversar sério. Para com esse papo de moleque, cara. Entendeu? Com esse... Ah, parei de comer e resolvi o problema do planeta. Entendeu? Porra. Não resolveu porra nenhuma, cara. É justo o que eu falei, né? Porque aquele papo, né? Tipo, mano, eu tô fazendo a minha parte. E tô incentivando as pessoas a fazerem a dele. Mas é uma parada muito difícil, cara. Essa parada de vegano. Parar de comer carne. Por exemplo, eu nunca vou parar de comer carne. Nunca. Nunca é forte, né? Mas eu acho que eu também não vou parar. É, nunca é forte. Mas assim... Mas é porque eu não penso em parar ainda, né? Então, tipo... Eu não sei. Não me... Eu já vi aqueles vídeos lá. Eu vou dizer por que você não pensa em parar. Porque é a terceira perna. A gente falou em saúde. A gente não tem dados concretos. Sustentabilidade. A gente sabe que tanto um como o outro fode. A terceira... E podem falar... Aí é a guerra de narrativas de números. Eu gosto de ver esse cerco pegar fogo. Agora, tem uma coisa que é inquestionável, cara. Porra, a carne que você comeu saiu de um bicho. Como é que foi criado esse bicho? Você não... Se eu te desse uma faca... E falasse, mítico... Tá ali a vaca. Te vira. Arranca a sua picanha daquela vaca. Nunca, nunca. Você ia fazer? Nunca, nunca, nunca. Isso. Nem eu. Nem eu. Também não. Sou um covarde. Só se eu estivesse com fome. Isso que eu ia falar. Só se fosse numa situação extrema, assim. Então, mas talvez você com fome ia comer uma raiz. Entende o que eu quero dizer? Mas não ia matar a vaca. Não sei. Não sei. A última opção ia ser... Sei lá. Não sei. É uma coisa pra se pensar. Eu não descarto essa discussão. Sabe? Eu sou um covarde. Eu adoro comer uma picanha e não mato a vaca. Mas gosto de comer... Você gosta de churrasquinho? Gosta. Você também gosta de churrasquinho? Pois é. Mas você... Se o churrasquinho... Se quando você fosse lá no mercado... Quando você compra uma peça de carne, você não pensa de onde vem. Não faz muito. Você não enxerga um boi, né? Você não olha. Você não vê o boi. Não vê aqueles olhos lindos que tem desse tamanho. Você não vê. Se desse uma faca pra gente, a gente não ia matar. Então, assim... Talvez sim. Talvez ia despertar outras coisas. Talvez a gente fosse um caçador. Entendeu? Cara, é muito complexo. Não é tão simples e não é assim desse jeito. Então, é isso. E acabou. Compre isso e foda-se. Entendeu? Assuma, então, que é isso. Ah, coitado do... Mas faz a gente pensar, cara. E eu volto a dizer... Eu já fui atacar tantas vezes... Mas eu volto a dizer porque eu acredito nisso. A gente não é julgado de como a gente morreu. Vou dar um exemplo. Pega um porco selvagem e um porco criado em cativeiro. Tá ali dentro de um quadradinho. Você dando o resto de comida ou não sei o que pra aquele porco, não sei o que. Se você perguntasse, o porco pudesse falar e você perguntasse pro porco... Porco, tá legal. Tá legal essa parada. Ele falou, mano, eu preferia dar linha no pipa. Aí você fala, mas linha no pipa é o seguinte. Você vai sair, mas pode ter uns caras que vão dar um tiro na sua cabeça. Ele ia falar, foda-se, eu vou arriscar minha chance. Não ia? Você não pensa assim? Ah, eu sairia fora. Então, se você fosse porco, não pensava assim? Então, é algo a se pensar. Então, assim, no momento que o cara vai lá e mata o porco, ele mete um tiro na cabeça, o porco morre. Mas ele, eu tô usando isso como um exemplo pra gente construir, tá? Uma história, tá? Ele viveu livre a oportunidade de um dia ele não saber e ser morto. Enquanto que aquele outro que foi criado ali, entre quatro paredes, ele não teve outra oportunidade. Ele teve que viver aquela vida medíocre, sendo alimentado, não sei o que, pra um dia servir ao propósito. Virar pernil. É. Então, são coisas pra gente pensar. São ideias pra pensar. Eu gosto desse tipo de discussão, porque a gente faz a gente pensar. É, eu fico pensando, né? Mas também se a gente começar... Que a gente já faz isso, né? Consumir carne, todo tipo de carne, né? Seja frango suíno ou abovina mesmo, de uma forma exagerada, assim. Tem que exagerar o processo. Tipo assim, mano, eu tava vendo que tem o processo de criar um frango. É bizarro, mano, tanto de hormônio. Não desliga a luz do galinheiro nunca. É. Porque o bicho tem que ficar ali, ó, trampando. Exato. Tem que tá vindo frango toda hora. Frango grande já vira, tá ligado? E eu fico, mano, isso aí também faz muito mal, né? É, então. E isso é uma energia que você transfere também, né? É uma coisa pra gente pensar, né? Enfim, são coisas pra gente começar a discutir, mas a gente não pode aceitar o radicalismo e alguém enfiar no seu rabo uma ideologia ou um pensamento sem a gente se discutir, olhar números e entender o que está acontecendo. Eu sou aberto a qualquer ideia, mano. Contanto que a gente discuta essa ideia. Eu não aguento alguém enfiar na minha garganta qualquer porra, entendeu? Ah, eu quero... Por quê? Porque eu imagino como deve ser sacrificante pra um vegano abandonar, né? Hábitos alimentares são maravilhosos e gostosos. É uma deleite. Puta prazer. Eu abri mão disso. E o veganismo, ele não se resume a isso, assim, por exemplo. Porque muita gente acha que agora eu sou vegano, então como... Não. Veganismo é uma prática, um conjunto de práticas que vão muito além do que a comida. Sabe, eu... Vestuário, né? Vestuário. É gigantesco. Agora, incrível que assim, desculpa, então que seja completo, abandono o celular. Ah, mas eu não consigo viver sem o celular. Então, infelizmente, você não consegue ser um vegano verdadeiro, cara. Abandona, então, aquilo que depreda o planeta, entendeu? Ah, mas eu não consigo. Porra, é foda? Então, é. Pois é. Então, ser um vegano menos. Não sei qual é a classificação que a gente tem, né? Esse monte de letras que é, não sei o quê. Mas não dá pra ser um vegano raiz verdadeiro. Senão, você tem que voltar a viver numa caverna, entendeu? É, usar... Sei lá. Entende o que eu quero dizer? É complicado, cara. Não é tão simples. Então, tem que ser um pouco mais cabeça aberta. Não dá pra ser radical total, cara. A gente tem que abrir um painel de discussão e encontrar um meio termo. E assim, é o que eu falo. Se você quer ser alguma coisa, beleza. Mas não obrigue o outro a ser o que você é. Ou não o condene porque ele não pensa da sua maneira, cara. Isso é péssimo, velho. Isso é ruim demais, velho. É ruim demais, cara.